Está em um hospital particular do Recife a coordenadora pedagógica que foi arremessada de um brinquedo em um parque de diversões em Olinda. Davine Leandro Muniz, de 34 anos, foi transferida ontem do Hospital da Restauração, no Derbe, no Recife, às quatro e meia da tarde. Em menos de dez minutos, ela deu entrada no Hospital São Marcos, no Paissandu, também no Recife. A família que esteve no local acompanhando tudo, disse que a coordenadora pedagógica tem apresentado uma melhora significativa no quadro clínico e já passou a responder a estímulos. Não vou desmerecer os profissionais aqui da restauração, eles foram muito bons, são muito bons. O atendimento foi muito legal, as pessoas que trabalham dentro da UTI, não só os médicos, mas os demais profissionais, estão de parabéns. E a gente tem certeza que no novo local ela também será bem atendida e estará dando continuidade a esse tratamento e a nossa intenção é que realmente ela saia boa. A jovem que foi arremessada de um dos brinquedos do Mirabilândia no dia 22 de setembro vai passar a contar com uma equipe multidisciplinar, com fisioterapeuta, fonaudiólogo e neurologista. Quero agradecer aos médicos do hospital da restauração, que graças ao Senhor Deus, e nas mãos deles ela conseguiu sair do quadro em que ela se encontrava. Estou me sentindo, eu e minha esposa, muito aliviado. E eu gostaria de esclarecer e pedir, aqui eu sei que esse médico contratado pela empresa Mirabilândia não vai ter acesso como ele está acontecendo no hospital da restauração. Eu peço para que ele, se quer, ele passe por aqui. Entendeu? Estou mais tranquilo e já estou mais aliviado. O tratamento que Davine vai ter daqui para frente, traz esperança para a família. Olá, meu Deus. Olá, meu Deus. A extensiva, eu estou na piscina. Foi bom, foi bom. E Deus vai, Deus vai. Principalmente a minha filha. As informações sobre o estado de saúde de Davine Muniz estão sendo repassadas pela família. E de acordo com o irmão de Davine, ela está em um apartamento e sem sedação. E agora estão aguardando os resultados de novos exames para saber a evolução do quadro clínico da coordenadora pedagógica. E a gente também acompanha como é que está o trabalho de investigação da Polícia Civil. E aí E aí